Meio dia e cinco minutos, você que tá aí do outro lado, vamos embora logo direto ao assunto, vamos lá pro Monte das Oliveiras, onde Tatiana Sobeira vai trazer mais denúncias da comunidade pra gente. Coloca a Tatiana na tela. É massa, são imagens aqui do início da rua Baguaçu, nesse trecho onde nós estamos. E recentemente nós estávamos aqui também no Monte das Oliveiras, falamos sobre os problemas de algumas ruas que são iguais a esta aqui. Estas famílias aqui da Baguaçu, o que eles identificaram? Há mais de um ano, a prefeitura não vem até o local pra fazer pelo menos o recapiamento da rua. Não somente nesta, vou frisar bastante mesmo, porque a gente já esteve em outras ruas também, onde o mesmo problema acontece. E acontece também a coleta de lixo, que não há. A gente vai conversar com alguns moradores, como eu falei ainda há pouco, que já estão aqui conosco, e a gente percebe que tem lixo espalhado tanto de um lado, quanto lixo espalhado do outro. Morador não vai tirar lixo de dentro de casa sem saber que a coleta não vai passar não. Eles foram avisados que poderiam limpar as suas casas, fazer aquela limpeza habitual de matos, para que a prefeitura chegasse e recolhesse esse lixo também. O que aconteceu? Não apareceu. Vizinha, quanto tempo que não vem aqui a coleta de lixo? Faz tempo, muito tempo mesmo. E a coleta de lixo, quando passa, eles não levam o lixo da gente, que era pra eles levar. Eles ainda pedem dinheiro ainda, pra poder levar o lixo da gente. As folhas, tudo, se a gente tocar fogo, os vizinhos sobem em cima do muro, da gente reclamando que não pode tocar fogo. E como é que nós vamos viver nessa situação? Eles eram acostumados a passar pra retirar, pelo menos a caçamba, retirar aquele lixo que passam todas as vezes. Todo mês, não? Não. Faz tempo que ele não passa pra fazer essa limpeza da rua. Recentemente, nós estivemos numa rua aqui do Monte das Oliveiras, onde aconteceu a mesma coisa. Foi prometido essa caçamba pela prefeitura pra passar e retirar o entulho de algumas ruas aqui, aqui no Monte das Oliveiras, e não aconteceu. E pelo que eu vejo, é uma prática comum, né? Não somente na Baguaçu. Não passou aqui? Em todos os bairros. Não passou? Não. Nas outras ruas é do mesmo jeito. Eles não passam pra tirar o entulho. Além da buraqueira? Além da buraqueira, essa sujeira toda. Quando chove? Fica pior ainda. Pior também é o bolso. Imposto pago. Cadê a luz dos postes, amigo? Tem, não? Tem, tem. Em algumas tem? Sim. Mas vocês falaram que em outras não tem? Fica escuro, não? Fica. Aqui fica escuro, aqui. Se não fosse a luz da igreja ali, não tinha luz aí, esse pedaço aí. E é triste isso aqui. É muito perigoso isso aqui. Aqui vem gente pra cá que ninguém sabe nem quem é. Aí é tudo escuro. Às vezes os meus filhos chegam do trabalho. Então a gente tem que olhar por aqui também. Eles têm que olhar pela gente aqui. A gente também paga imposto. Eu pago em PTU. Eu pago luz, eu pago água. Todos nós fazemos isso. Eu vejo dificuldade pras pessoas entrarem de carro também. Fica difícil. Eu só vivo com meu carro no prego. Só na oficina. Tanto buraco? Com tanto buraco. A senhora sabia que a senhora pode ir no Jari e reclamar por causa dos amortecedores do seu carro e dizer que a rua da cidade não pode trafegar e o seu carro também ficou prejudicado? A senhora sabia que pode fazer isso? Um dia desse eu ia descendo aí e caí nesse buraco aí. Eu e meu esposo. Aí a gente ficou. Foi preciso a gente puxar. Mandar puxar. Falar pra frente de casa. E ambulância pra entrar aqui, como é que faz? Não tem condição de entrar em ambulância. Afinal de contas, tem uns três postos nessa rua que tá escuro. É quatro horas da manhã, cinco horas e assalto. Pra pegar ônibus fica difícil então de madrugada quem trabalha no terceiro turno do distrito? Fica muito difícil. É longe do ônibus daqui? É. Direto, vai descer, pega lá embaixo. É assalto. Tem havido muito assalto aqui também. Márcia, o que eles querem? Policiamento, infraestrutura pra rua Baguaçu, mas não é só um benefício pra rua Baguaçu, não. É um benefício pro Monte das Oliveiras. Bairro daqui da Zona Norte, que já tem mais de 20 anos. Não somente esse bairro. Vários bairros. Ressalto. Todas as vezes que nossa equipe é acionada pela comunidade, sempre o problema é recorrente. Falta de infraestrutura, abusivas contas que chegam em casa em valores absurdos, não somente de energia, como de água, mas também de IPTU. Agora vale lembrar, até quando a comunidade vai querer que solucione problemas que são assim pequenos? Claro, se tem a administração do Poder Público que pode resolver esse problema, a gente dá o dinheiro. O que eles só querem é a contrapartida. Mas a gente sempre fala, a comunidade com telefone tá aqui na tela, basta você ligar, o programa agora vem ao vivo até você pra contar um pouco da tua realidade. Quem sabe assim, fazer com que o Poder Público venha fazer a sua ação, que tem que fazer. Porque se a comunidade chamou, o Agora Balança tudo que chegou, te deixo na paz. Amanhã, de qualquer ponto da cidade, a gente tá com a equipe do Agora. Segura que a gente chega, hein? Tchau, Márcia, até amanhã. Obrigada, Tatiana Sobreira. Ela fez uma pergunta que eu também me faço. Até quando que o Monte das Oliveiras vai passar por isso? Porque eu morando aqui na cidade, eu sendo amazonense de sangue, não de sangue, mas sendo amazonense de espírito, de alma aqui, de corpo e alma, eu sendo amazonense aqui de alma, eu quero saber por que que esses bairros que ainda estão com esse problema de infraestrutura, eu quero a cidade toda bonita, a cidade toda bem organizada, com um asfalto reto, parecendo um tapete, né? Sem alagações, sem alagamentos, com infraestrutura e com esgoto em dia, para que as famílias tenham saúde, porque o problema de esgoto não é só a questão da estrutura da beleza, não. É problema de doença, porque na chuva, quando não tem tratamento de esgoto, alaga as casas, vai a água suja toda para dentro das casas das pessoas. E principalmente, ela mais uma vez ali, a moradora reclama do imposto que paga, todos nós pagamos impostos. E eu pago imposto não é só para a minha rua ficar bonita, não. Eu quero que a rua do Monte das Oliveiras, eu quero que a zona norte fique bonita. Eu quero que a cidade toda não tenha problema nenhum com asfalto, com falta de infraestrutura, com alagamento, com falta de saneamento básico e principalmente com luz, com água, com luz nos postes. Se eu pago tarifa de iluminação pública, taxa de iluminação pública, eu quero a luz lá. Para num dia que eu precisar andar no Monte das Oliveiras, eu não fico andando pelas escuras, como os moradores andam sempre. Isso e outros problemas precisam ser resolvidos, porque ninguém pode andar feliz como essa moça está andando numa rua esburacada como essa, não. Tem que cobrar providências do poder público? Sim, imediatamente. 98163529 é o telefone para contato para você que quer mandar sua mensagem de voz, mandar sua foto, fazer sua reclamação. Você que mora na Zona Norte, ligue, faça sua reclamação, mande a foto da sua rua, que o nosso WhatsApp está aí conectado. Mas ligue no 3307-3951-3307-3952. E o WhatsApp é para você mandar aquela mensagem show de bola, para você mandar aquela foto, fazer aquela mensagem de voz e fazer aquele vídeo. A gente está aqui é para isso. Você que tem do outro lado, são 12 horas e 12 minutinhos ainda hoje no programa da comunidade. A gente vai trazer como é que está a... Já trouxe? Não. Já posso dizer? A Aparecida ganhou, minha gente. Coloca aqui na tela. E a nossa parceira que acreditou no carnaval, que é a cervejaria Skin. A Skin é uma parceira de todos e mostrou que no carnaval só precisava um pouco mais de investimento. Veio, fez, está aí o resultado. Agora, presidente, comemoração? Agora vamos para a quadra. São todos convidados e Skin a dois reais. Isso não encontra lugar nenhum. Agora, o que o senhor acha que foi determinante para a vitória da escola? A sua garra, a sua determinação, a essa harmonia maravilhosa, porque você entrega um investimento de quase um milhão de reais na mão de pessoas sérias. Eles vão, fizeram e vão fazer mais uma vez, se Deus quiser, em 2016, um bom trabalho. Mas, toda a diretoria está de parabéns. Está de parabéns à executiva, à de apoio, à diretoria de carnaval, ao meu amigo, meu irmão, a Milton Bandeira, presidente da comissão, ao carnavalesco Saulo Borges, ao carnavalesco Fabiano Faial. E é o vigésimo primeiro título. Empatamos com a Portela, a escola com mais títulos do Brasil. E é isso, gente. Eu acho que, para o carnaval 2016, quem ganhou com 2015 foi o carnaval 2016. E será grandioso também. Presidente. Estou olhando para a nossa Câmara. Convide a comunidade a participar da festa de hoje. Márcia, esse aí foi o presidente da Mocidade Independente Aparecida, falando a grande campeã do carnaval do Grupo Especial de Manaus. Daqui a pouco a gente vai saber qual é a escola que vai subir para o Grupo Especial. E já já a gente informa quais são as escolas que vão descer este ano. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Como você pode perceber aqui, a movimentação é muito grande. Já já a gente volta com outras informações. Obrigada, Marquinhos de Pereira, trazendo em primeira mão para a gente a grande vencedora do carnaval 2015 aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Todo mundo com medo. O que é isso? Cadê? Cadê a imparcialidade jornalista? Cadê, minha gente? O pessoal está pulando aqui. É a Aparecida, minha gente. Está aí. Você acabou de ouvir a entrevista do presidente da Escola de Samba de Aparecida, Luiz Pacheco, dizendo aí sobre a garra, a determinação. 21º. Coloca aí. Coloca o Roberto Braga, nosso secretário de Cultura, falando. A imposição da apuração. E vamos estudar outras regras relativas ao aprimoramento do carnaval através do aporte do patrocínio. Recurso público, aplicado com seriedade pelo governo e pelas escolas, dá um bom resultado. Nós tivemos um carnaval tranquilo, seguro, organizado, com escolas despontando, escolas ditas menores despontando com outra qualidade, com outra preparação. E as escolas tradicionais também, mantendo o seu nível, o seu status. É natural que uma ou outra, em determinado desfile, em determinado ano, não consiga corresponder, até por mudanças na sua própria administração. Mas o carnaval correu muito bem. A Secretaria de Governo agradece a todos que trabalharam para a realização desse evento, a todos os funcionários da saúde, da segurança, do trânsito, da defesa pública, de todos os segmentos. Agradece a imprensa a excelente cobertura que ofereceu ao carnaval e aos carnavalescos, daqueles que na quadra, na escola, as costureiras, bordadeiras, ensaiadores, ritmistas, todos aqueles que conseguiram fazer uma festa de alta qualidade. Está aí o nosso secretário de cultura, Roberto Braga, falando sobre o carnaval. E agora você que está aí ansioso para saber como é que foi, afinal de contas, esse desfile do grupo especial que aconteceu no sábado, coloca aqui na tela, vamos ver. O desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus, este ano, começou sem atrasos. Na arquibancada, muitos foliões chegaram cedo para garantir um bom lugar. Socorro veio preparada para ficar até de manhã. Eu venho todos os anos preparada, faço gelo, trago água, café. Como nós não bebemos, nós costumamos nos alimentar e não compramos nada aqui, trazemos de casa. Nosso lanche, o pão, a coisa que a gente vai comer até a hora que termina o desfile para voltar para casa. A primeira escola a entrar na avenida foi o Império da Camélia, com o tema Luz, Energia que Move o Mundo. Em seguida, foi a vez da Andanças de Cigano, que contou a história do guerreiro indígena Ajuricaba. Já Unidos da Alvorada, veio com o tema Saúde, Alegria e Paz. O resto, a gente corre atrás. A gigante da Zona Leste foi a quarta agremiação a entrar na avenida. A grande família falou sobre a força dos orixás. As cores fortes marcaram a apresentação. Apaixonada pelo carnaval, esta assistente administrativa levou a família para desfilar na escola. A gente desfila na primeira grande família, que é a Zona Leste, a nossa, e depois vem o morro. É paixão. E de amor pela festa, a Rebeca também entende. Rainha do carnaval de 2015, ela desfila em todas as escolas. Muito pique, além de ter uma responsabilidade muito grande, porque estamos desde sexta-feira, porque aconteceu o ensaio técnico na terça e quarta, vemos na quinta-feira, na sexta e hoje, que é o grande dia. Já era madrugada de domingo, quando a Sem Compromisso começou a apresentação. Com o enredo Lutar Sempre, Vencer Talvez, Desistir Jamais, a agremiação levou para o sambódromo as dificuldades sofridas pelos homossexuais e deficientes físicos. No último carro, uma homenagem aos lutadores. A mocidade independente da Aparecida fez uma homenagem ao Acre. As belezas e a história do Estado foram lembradas nas alegorias e fantasias. A escola ainda colocou na avenida uma ala dedicada às crianças. Já a Balaco Blaco mostrou na avenida que ciranda e samba combinam. A agremiação mostrou a dança, o futebol e a religiosidade de Manacapuru. Antes mesmo de começar o desfile, a torcida da Reino Unido da Liberdade já fazia a festa. A Verde Branco fez uma viagem pelas criações e construções da humanidade. Na comissão de frente, Adão e Eva no Jardim do Éden. São 4h25 da manhã e a Vitória Regis está entrando na avenida nesse momento. Mesmo sendo a última escola, a torcida verde-rosa permanece aqui no sambódromo para prestigiar a agremiação. A cultura paraense marcou a apresentação. Com o enredo de Nazaré, a Conceição, nos Caminhos das Águas, a Vitória Regis já fechou o desfile de 2015. Tá aí, minha gente, esse aí foi o balanço do desfile das escolas de samba no sábado, do grupo especial. E agora você já sabe que a Aparecida foi a grande campeã de 2015 aí. E aí tá todo mundo comemorando, tá todo mundo numa festa danada. 12 horas e 20 minutos, não acabou não, tem carna boi hoje, minha gente. Tem carna boi com caprichoso e garantido em 5 zonas da cidade a partir de 9h30 da noite, é isso? Com certeza, a partir de 9h30. E vai tocar muita música, vai? Muito toada de garantido, caprichoso. Vai ter o baile infantil logo no início, a partir das 17h. A partir das 17h em todas as zonas vai ter o baile infantil, exatamente, a partir das 5h da tarde. Depois, manda as crianças pra casa e já emenda lá na brincadeira, né? Com certeza. Ainda tem música nesse repertório pra cantar, já acabou. Porque o repertório é vasto, né? Vai lá. Dá um recadinho aqui. Dá seu recado. Eu tenho um nosso parceiro aqui, Alex. O Alex. A gente tem um programa aí, uma rádio local aí. Tem. Um programa no Balanço da Toada pelo Facebook, né? A gente tem uma página no Facebook, no Balanço da Toada. No Balanço da Toada no Facebook. Isso. É, vai lá no Facebook, procura lá no Balanço da Toada, que é o programinha que eles têm todas as músicas. Isso. Todo sábado, a partir das 14h. Afirmativo. Ao vivo, né? Balanço da Toada. Mais algum recado? Alguém quer mandar mais um recado? Mandar um recadinho. Eu quero mandar um grande abraço pra Parintins, minha terra. Que tá assistindo a gente. Nosso amigo Tadouris Souza, que arrebenta. A audiência daqui a pouco tem agora em Parintins, já tá todo mundo lá ouvindo a gente, viu? Pode mandar. Parintins. Mandar um abraço pra pessoal que trabalha comigo lá no Instituto Médico Legal, meus amigos. Tu trabalha no IML, cara? Trabalho. Luana, pelo amor de Deus, pega o contato dele, aquela parada que a gente fez todo dia, trabalha lá no IML. Contato pra show, por enquanto, contato pra show, viu? Pra show. Quando sair daqui, procura a Luana Lima ali, por favor, tá? Quer falar com você urgente. Olha só, você quer ligar pra contratar show? 991-81-4203, 999-277-89, sumiu a última, 72. Pronto. Isso. Não esquece de falar com a Luana, hein? Com certeza. Toca a música. Vamos lá. Chibó. É na compensa hoje, hein? Induindo muito o cardamô, hein? Vai! Nessa brincadeira balançar, quero brincar de te amar, sou louco de fazer prazer. Quero em ti me prender, o jogo dura amar você. Jogo seus cabelos ao vento, e vá levando de meu pensamento. Menina, no compasso dessa dança, é nesse vai, é nesse vai e vem. Eu quero ir, e você vem também, embarco na tua alegria. Cunha, poranga, o teu olhar me faz criança, tua magia me encanta nessa dança. Menina, linda, seu zingado, é remexer, é remexer, seu corpo todo é prazer. Cunha, poranga, bailado de bailarina, se eu descer aqui na área, arrasando, aí. Cunha, poranga, bailando de bailarina, se eu descer aqui na área, arrasando, aí. Cunha, poranga, bailando de bailarina, se eu descer aqui na área, arrasando, aí. Nessa brincadeira balançar, eu quero brincar de te amar, sou louco de fazer prazer. Quero em ti me prender Eu jogo duro a amar você Jogo seus cabelos ao vento E vai lembrando do meu pensamento Vem vindo no compasso dessa dança É nesse vai, é nesse vai e vem Eu quero ir e você vem também Embaixo da tua alegria Conhecora do teu olhar me faz criança Tua magia me encanta nessa dança Vem na linda, seu zingado é remexer É remexer, seu corpo todo é prazer Cunha poranga, bailado de bailarina Sua paixão azul e branco me fascina Vem na linda, seu zingado é remexer Um beijo, gente, até amanhã Que amanhã a gente tá aqui às 10h50 Tchau, pessoal! Tua magia me encanta nessa dança Vem na linda, seu zingado é remexer É remexer, seu corpo todo é prazer Cunha poranga, bailado de bailarina Sua paixão azul e branco me fascina Vem na linda, seu zingado é de fazer É de fazer, seu corpo todo é remexer Vai!